Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. Nenhum. Na vambu. La lua é o medo. O medo foi o que tureza. O medo foi. O medo foi. O medo foi. O medo foi que a fuga foi. E ainda não o sinto canta. O medo foi? O medo foi fácil de se fazer. E aí 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 you é E aí, vamos lá, vamos lá. Meu nome é como se Anne Mabega, e-tem-se do meu filho de Cuba? A semana que vem, eu estou procurando para mim por ela, no livro que eu estou procurando, Como é que você faz exercício desse homem? Ele reclama o bairro da minha mãe. A primeira vez que eu vou fazer, eu simplesmente, retiarei, um bom três anos e um bom dia. Vem ver esse ponto com gente. Eu vou falar com isso aqui. Eu vou falar com você. Então eu vou falar com você. Eu conheço teremos Eu conheço meus filhos Eu conheço meus filhos For o Flamengo Eu conheço o Flamengo Eu conheço a Suelho Eu conheço o Flamengo E aí, há dois anos de vida. E aí? Eu já conheço quando ele se estrago. Aí ele se estrago. Ele não se engajudei com a gente. Então ele se senta em casa. 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 Eu não entendi? Eu sou um cara que ela se senta em casa. Não. Ou seja, eles não escutavam. Nunca só escutavam. É assim, do meu seu filho. Então, o meu filho, é assim. Ah, isso é assim. Nada com o Disa mundial. T fica de acordo com os lugares. Não! Tanto é assim que está fazendo com a luta. Não. Me favorita pela audiência. A ver saber lá? Sim, esse é um b densido. O que você disse? O quê como quando a gente foi abuso em torno de companhia de escola? Sim, na verdade, ela foi um búlipo. Bem, esticando. Como você disse? O que você disse, o meu líder é dela. O que ele disse? Ele já passou por um incidente junto com a uma búlipo. O meu comadre. E nem me lembro. Eu já estava com a programação antes de fazer isso. O que foi? Sim, o que foi? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu 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 não sei. Acabou nilu kukuzu wa mwamanya Aken kutunara Ntigwe Muganda wange etu Dekote wali mwrimomobi Osoroku diro mwrimomogu Gora banti Nsi yonayonayonegu nyoma Ile gutia Nogu yonja Nogu fako Ele ngufukila daro mwrimomogu Weyagaza Agambia wano nti Tuatandika fena Nzenemulaga Nsi atena ansuka kama Njitufu Nenga atewe na mula vila nariwamanyi Yunga vana kunganya bantu Wade yata inzo kubabu ya anda Wananga mita nikila bonga Atena atia nyo Naate bali wanzibi Nga sinamu wade neso Wapo chitegeira So sometimes Tuleme kubesinga nyo Kumanyaga Fokukanga Na ya mannyago Tugatwale mubikor Wamundowoza Nemuneisa Tugabumbidile Ulufugajemu waka pilo Munti na kasuhuru Kusamba Nika muonye nyonta Yobutamanya Okutia Okuguwa mwamanyi So Muganda wange Uwe narabe chukorwecho Nemungamba na yofu Wachi tugenda kumuchibuga Wachi tugenda kumuchibuga kaipiro Muchibuge Abantu abakalo kusengu Abantu banjinyo Abafuba divira kubidja Na yate nechidala Ola geba na yuganda Antibota Ndika nookora Oganyirwa Nekumare banga Kubanga njuki Yadamu na mpane kusho Ede masi ndiye Yoyi Yanku pina nangamba Serebu wange Edea pita serebu wange Serebu wange Nemungamba wangi Ninayosho Yari kukoro deni Naniyo chee mtuwa lepili muka sambu Yobolaba Hahahaha Hahahaha Na yee Chiruji Echeja ulechari Echeja ulechari Echeja ulechari Akutu Akutu ya mchibuga Kapa palanga Kaya tiagira kuwa Emituwa lepili muka sambu Aa Yangamba tujia gaba na ezina Kulachi Ezina Abamuri Yango Mkukuba kuwa Anginzi Na reba shu Yakola Nsemo Kwanamu Kwaachi Tuwasasu La Musadja Eche wasasu La Musadja Elamu Tchau. É isso aí. Tchau. Tchau. E aí, a gente, é a gente do meu dinheiro. Tchau, a gente vai fazer isso, mas eu vou fazer isso aqui. Não. Mas a gente vai fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. Você é muito difícil. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Tchau, rapido. não é? Sim, não é? A gente não tem nenhuma ideia, não dá uma garrafa, mas não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. A gente realmente não tem nada a ver. É isso aí. Porque nós estamos na vida, nós temos os cumpridos. Nós temos os cumpridos. Nós temos o cumpridos, nós temos o cumpridos. Então, é, nós temos o cumpridos. Nós temos o emprego da ambulância, desde que estamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Echibu a chikudeza Kumaanze nnamura bako Nga kasajia katini Nga muvugu kamuto Nga oburambobu na Ede subirajonari ali Mkuzikura mirambu kucharo Nga kubamu teendeleza Nga ndoza no kuzikura nge mirambu Tia kurelango Sena ingaza kurelaka Tipa msa suranga wadaji Kubele abatami vivas Nga ngomuku bide engaroba Nga baguwa yoka sese Nga ya wazi imbiembuto Bia kurelango Ya kukamba Na mwesi wako nyo Elio natu wabiteka wabari Nemu gamba katika ipilo Mbate nisabo jeko mchibuga Mbate nisabo jeko mchibuga Nangana ya tenu Mchibuga ngampa ambye nyo Nengamba no Ba ibe gamba Antikatundatu bracing mchibuga Nemuchi Nemucharo Kati bracing yon mchibuga Jifunye Jango kone mchibuga Tujino nye O inspiring nga pavubuko kora Atene eshiada Oba kaboni la karagawa Ntewarimori momo bii Najana anda wako Weyajana anda wako Nadayo Wanowe njini Atene eshi na nangesina Jawa no Gani naje mbela wali Wansuza busuza Wano uu Wano wako Mbela wako Tujino Mbela wako Mbela wako Saga tu sabii ke mozi ya mbela Mbela wako Saga tu sabii ke mozi ya mbela Mbela wako Mbela wako Mbela wako Nenuza te kunze Isso é um grande especialista. E então, eles foram utilizados para criar eles. Os homens estão no capital, enquanto eles esperam que eles voltaram. Eles pensaram que eles estavam no poder. Ah, eles pensaram que eles pensaram que eles tinham que trabalhar. Eles eram muito mais... Olha só, eu a gente conhece. Eu era de 9 anos. Nossa senhora. Uma mãe... E o cara que eu estou. Eu não estou falando que eu não estou a ter dengança. Eles não, porque por mim, não é prazer. Vamos lá, vamos lá. Você sabe que esse cara me deu. Não é prazer. Isso não é prazer. Imaginem despido. É prazer de dizer que não pode ter paz. Não é prazer. É prazer. Não é prazer. É prazer. O que eles pensam? Apenasam. Isso é bad, não está mesmo. Ele era um estanya muito, ele estava usando uma caga e isso era o seagra e porque era um bambu ou que ele estava lá em casa na casa porque eles já estavam iam casa. A gente saiba que isso vai ter feito no quarto e não se... o que outros Então isso se diferente de vocês. Nós temos que fazer isso. Mas, nós temos que dizer o que vocês estão avithando. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que fazer isso mesmo. Nós não achas que apresentamos alguns problemas. Não é meu amigo. 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 Nós temos que falar fucking em baixo. Nós temos que falar sobre isso. ... ... .. ... ... Ele promete ele para não completar Essa é a palavra que tu faz o filho Mas aqui você conhece o filho Quando você conhece o filho Mas agora você conhece o filho Mas isso o filho Se quer o filho Mas aqui você conhece como O que você conhece o filho Agora você conhece o filho Mãe de Deus Você tá bando Não é muito bom O nome de você não é como uma bella... Virã do outro. O nome é tê-se eu. Você pode assistir no meu chamomileiro, porque ela não vai me ajudar, ela vai me ajudar. E a Mugama vai ter isso? ... mas o nome é importante. O nome é importante porque o nome é brasileiro. O Mugama vai dar para você? Não, 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 não. hen mas serão pequenos tores estão aqui por quê? neste momento eu estou com dito o que eu estou fazendo porque eu estou fazendo estou fazendo A Deus é meu amor. Gostaria de fazer sua casa, você tem como fazer a vida em quem faz a vida, mas... Você tem que ter zimido de gente. Você tem que fazer muita coisa para ter vida. Você vê que tem a vida, eu não entendi. E quando disse uma irmã, aqui ela já tinha de mais. a bunda agua, a bunda agar, a bunda agar e agar. Esses tipos de plantas estão em sujeito. Ainda bem, a terra é engenhecer. A terra é engenhecer e agar a bunda agar e agar a bunda agar. Ainda não levá-la. Ainda não levá-la. Ainda levá-la, levá-la. Ainda não levá-la. Ainda não levá-la. Ele levá-la. E agora, a gente não levá-la pela fria, Então ele fica em casa e maria quando ela derrota. Como você não quer dizer? Você não quer dizer que ele não quer dizer? Sim. E então é o meu não quer dizer? Ele quer dizer que ele vai ocular suas risas ou menos. Esperem que ele não seja o problema. Mas o Brasil aquilo aqui é sucesso. A Mugama que tudo o que procura em uma vez? Sim. Eu não sei né pra gente. Assim que ela apoiada em um aqui, que você não lê o filho de Deus, não se derrota em casa. Como comer oimitarei do trabalho? Sim, se não os pirem. Eu não sei se a gente porque o pessoal tem que ter cuidado. Eu não sei se aquele cara, mas se eu não consegui. Eu sei essa pessoa que ela senti. Eu não sei se ela, não sei se ele que tem que fazer essa? Eu não sei. Eu não sei se deixar assim. Eu não sei se que eu não sei se tivesse a gente antes agora. Eu sei se aquele cara que você não querendo. Eu também não sei se você, ele não querendo. Ele não sabe. Eu não sei se você já está presente. como ela vai para o outro lado pra você ver talvez eu que não a gente to fazer isso então, eu já quero fazer isso estou fazendo isso mas eu vou fazer isso eu pude a ver se eu vou fazer isso é isso como você vai fazer isso eu não sei se eu fiz isso eu não vou fazer isso mas eu posso fazer isso então 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 E aí... Eu... A tal vez que eu fui para a Sb4, eu fui para o Aida, e aí... E aí... E aí... E aí נ befim com a dúvida e a sábado Porque ela lembra a um dos mensagens de uma dúvida Agora i amam de Eleitoria, mas essa se tornou como você já posta O desejo aqui nas redes sociais Você vai ver? Você vai ver com essa coisa? Você vai ver com a dúvida? Você vai ver com ele isso Mas, eu vou ver com ele Quem vai ver com ele? Eu vou ver com ele Eu vou ver com ele Corae eu posso dizer assim que é um jeito? É isso aí. É herói. Sim, é herói. Eu não entendi por mim. Eu tenho que ver quem é, vocês pensam que é um funcionamento? Como vocês fizemam? Porque o que eu tenho é essa de ver? Vou falar é isso. E aí? Hoje estou aqui, porque eu vou falar aqui. Eu não era assim. Eu não estava aqui. Você precisa de um cliente de um cliente de um cliente. Estamos aqui no problema, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. O que elas estão a aprender? Que elas estão aqui? É. Vocês estão aqui? Nós estamos aqui com uma obra de trabalho, vamos lá. Todos os animais estão aqui em casa. Eles estão aqui, mamãe e sim. Há uma relação a uma relação? Se fossem ali lá, no alde, no aldean. É uma pessoa que não está. Vocês estão. Vocês estão. Nós não estamos a fazer uma verdadeira. Não é muita coisa. Apenas as pessoas que já estão fazendo isso. Eu não estou a fazer isso. Eu não sei. Eu estou a fazer isso. 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 Então aqui há sinales que eu chamo que eu vou falar depois do rato, eu depois quero falar. Tem gente que me perguntou. Conta passando que eu colitei para que eu vejo um fogo. Eu vou falar com certeza que vai me comê-nos. Então fiquei falando o fogo em um fogo em um fogo em um fogo. Vá, você fala, deixa eu falar isso aqui. Você olha que eu lembrei de um fogo em um fogo. Nossa mensagem que tem tudo que ele fala, Ele diz, Paulo tanto... Então eu não posso falar com o fogo em voar. Mas vamos para o bolinho como se transforma, e como se transforma o povo. A ROBERT atendido, o povo tem que fazer com isso. Como o povo tem que usar o povo tem que fazer com isso. Mas o povo tem que fazer com isso. Então, procurando, vamos fazer com isso aqui. Nós vamos ver com isso. Nós temos que resolver. Os armazes ainda estão me dizendo para não. Ele está me dizendo para mimar. Logo, você não está a ver a história porque ela não gosta? Você não está sempre nubafu. Não é isto para mimar? Você vai falar para mimar a barra. Não é assim para mimar. Eu vou falar. Estou mais uma pessoa que ele possa falar. Estou mais virar e virar? Estou mais virar. Você também uma pessoa que você sente queFunneha. Você deve estar lá no Facebook!! Isto é isso. Nهاdorão do mundo que não faça. Temos que acolávamos de novo. Temos que isso ainda usar. Temos que estarmos falando. Muita, vamos ouvir? Temos que estarmos falando. Eu acho que é um fiel de当然ado. Eu acho que é um conficiante que eu gostaria. Eu não sei 2018, porque eu não sei. Quem sabe? Eu acho que ele é um fiel e um fiel para eles. Eu não sei como ele pode ver. Mas aqui é o quê? Eu não sei se que ele é um fiel para dizer que ele era um fiel. Ele é um fiel para ela. Eu não sei como ele. É claro que não estava com uma pessoa que pratic Royal Então, por isso somente a gente que está fazendo assim, tira coisa Não pode ser melhor ou rosa Você chega e senta para ver aqui assim Você falar assim Foi agora a SER para você Atos dela Eu não entendi isso, eu não entendi isso, eu não entendi isso, eu tenho certeza que é isso, isso é isso. Eu não entendi isso, eles estão vendo isso. Eu já não entendi isso muito, mas eu não entendi isso. um 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 mas o ônibus é o meu voto não é um voto mas ele não é um voto mas ele não é um voto o voto é um voto é um voto tá com o voto a sua votação tem que sermos que o voto é mais um voto não é um voto não é um voto não é um voto é um voto Agora eu tive depois de fazer um homem que é muito importante, mas outros não não se não, não como se não, não seja muito importante. Assim, eu tenho a ver com o personagem para eu falar ahi, se não é um homem que há um homem que morra nesse momento de ira. eu não posso falar isso. Mas o que você está dizendo? Então, a mulher é um grande, mas a mulher, mas o bebê que ela estava dizendo que ela era uma mulher a mulher de um homem. Ela era a mulher, e ela era uma mulher. Então, ela era uma mulher. A mulher de Deus, ela era uma mulher de Deus. lendo o nome Midan E a pegue na montanha olha o nome Esa é o nome será M. Jamin a gente você vai ver agora olha o nome M. é é é é o nome é M. é ... ... ... ... ... ... Nевezo como Nathania, você sabe. Eu preciso de serviço com essa bine. Edioiro gosta que é01 Gente está aqui até agora... Eu não tenho ninguém com essa bine. Ele saiba nunca t interior, o melhor é você é legal de você. Fazemos isso aqui para mim vamos agir assim você achá para mim vamos preciso para mim vai Tudo bem? Você entende como se fosse analista Bueno, agora então, se você vai com a sua conta de mais um fim de todos os seguintes. Agora, o esse pessoal vai ligar na Copa, se você vai vendo tudo o que vai se ver, o que vai sair do YouTube. Vai ir encontrar o Twitter para o Facebook. หouve. Mas se você tiver o Facebook do Instagram, você vai fazer o Facebook, o que você tem que pedir-se dessas empresas. Você vai fazer o Facebook para o Facebook. Você vai te ver com essa pergunta. Definitivamente. Bemidina kukura. Business. Serena ama wangarasa. Sungo. Toke nda koma again ddata Kongo. Hu climate. Tg understand njongela che uu he sensіз buzzi yorkahahaha! Yup silent seli neck! Mitta vagu veteöglich on Youtube. L тяжa kuagama wano'we wawe vamos! Wabra nenhuma okuonge na mand mand klogea ya mand ikzigualoriali review movie. Aino kken court mato' committee www.thumbroglie.fr Aino kumengashu want kampuli kada mama we abanaka seko kumata maaluhu, ela tem um destino que ela não tem um dos carroses não tem um destino que ela conhece o amor a casa é um maravilloso a mãe desirmar portada uma mãe também uma mãe. Uma mãe e filha ela fez uma mãe ela me chamar que ela fez uma mãe então ela fez uma mãe ebintubinju ya na ensabida guliwe ngambe chigambe shomama wawawemu ya goguka kaniziwa newe mbe nemi tuare vidi nandawa tejimala gugulamele wakawano wetuli mkua hata ninjite mamu makatini ngakati gunogumu kanguwe mama mugamba gulemue nkoko ya supu wajivute gunogumu kagubele mu nginisigomu sawo yange guzare mbanga kachikora luachidi omuntu wa mpa ati pis jendi siga omwezo uguja sete nazi mpakati edo geli singa simaba mama ujali mama ujali mbanga nabu kira edo kufawa wano mkandawa mbanga nabu nabu jendi edo gogote wali mtu wali kudoga wali dogo eli mtu wainamukisa guwa mama monsi gomanche chetagisa gukusa la kuchenda chomu kazi omanyye chintuecho omanyye kukamba mani agari mkukuza omwana emiezi muenda murubuto omkazi na atoba kumbelezi chuka chuka omanyi kukamu tuchawa katonda tichite gerekeka tichite gerekeka katili edo go katonda omanyye chintuecho yedo go katona kukamba wali amaziga mamama te wali mkisa guamu kama mbanga ino sako kukukaburi isu mbanga yedo go Mas quando você não tuve em artes, quando você achar que eu toladi você e não?! O que você faça na vida, nessa passagem, eu ouviťi que eu tinha talentos de você em Airsoft e prende a água. Quem pelaram a proteção não tiver perd Hause, a indication dosavours de cento pelosmetros. Even no본, nem uma coisa só te et sendes. Aí em seguida, eu tenho uma coisa igual aouguês. Há alguém vai até ir embora? Há alguém que você volteia e ela não vai ter sorte de cair. Por quê, você vai ter que fazer um-vulho? A pessoa vai ter 시간이 diminuir até a pessoa. Eu estou a fazer um-vulho de vidro para sempre do mundo. A época, eu vou dizer que a pessoa não vai ter cuidado com os 10 anos. Certo mesmo? Ou você vai ter cuidado com os 10 anos. E aí, vamos lá, vamos lá. Tugawe mere, tuinafuso emu, e jude, tugenda sokele a jinja. Nenha timu ya muingetu wadilu na kundigako? Era madesina wa, timu ya angi, timu ngawetu ngawetu, ngawetu kolemiri mujafe. Atukule mbede wa muitaro bato, atukule mbede, wetugenda agenda na ye. Ya mpadeko, evimo evitono tunu, nangeningatako, tugenda gavi ilava luade jinja. Ilava antuwe jinja kusatadi, wetugendo kubera. Sawa kuminemu, tujia kuwera muduwa li ila jinja, ngatugawe mere. Heto nina kufuna, nenga chitofu, nenga teche ngendo kola. Na babaku, atako niwebalikowa, nebabivako wa muvule imidida. Imidida uku rumu nako, imidida uku, kurumu nkruu yeye, ya vura, atasura kutambuda. Muwomugo, atambule ngojukila, entaandikuwa yomusi, ania kutandika. Wataandikote, wadio ino kusobozi, walito ino kusobozi. Uwebio nobifunye, wakwanti waduo muntwe yeyewayo, na kuwo mugo korechi. So tela wabantu wabuo mugo, o guwe guenja, urunga. Kutukuliko, kumalito suvira. Ama nyi, ati alimu kuyamba, okutakoma. Kwa kubanti, oyoguoyambi, atuena chomu suvira. Uwebuo suvira, guoyambi, okubakone chakuwa. Ogena kumenye, kumuchimi atuida muku yamba. Yamba, 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 yamba. Muku makuwa mkisa. Kari, kari, pilu. Olinovu gambo, buogambo, mkulu, unatisigula. Mkulu, omkula inaki hira widemu. Bionavyo gidefini. Kutula wakabalazako mgawe kanyiriko. Ah, ikatara zako, bura wa kanyiriko. Aku omkereko. Ah, ah, khe aipilo. Yewuyu wo. Yo yamba fucking. Memas. Wah, weeral適u. Nayane Masini, nayoyota, nayoyota. Ya, baitha wee, hi Chidrada. Mas a gente tem muito maior com a condição para a vida atau para subsistência. Mas para você não aceitará muita coisa? Você não pode fazer isso? Para você fazer isso. Pode ser mais fácil de fazer isso, pois você já não sabe o que você pode fazer isso. Você pode ter mais opportunity. O que você... Então, você que quer ter filho undia, você precisa de filho e pedido? Não foi isso! Isso foi isso! Não devem ter frutos, Então... O que você quer dizer? De vez em quando, eu vou fazer um pouco mais fruto, mas não vai ter feito um dinheiro para fazer fazer fazer. Então eu tenho que ter feito o dinheiro e vou te fazer. Aí eu tenho que ter feito. Eu não tenho certeza. Nós queremos criar campos. Dois pais, tem um porte sensu. Dois imã ngã. Estão vivos muito mais Os pais fariamente têm dito. Vamos lá para trás de um lá. O país foi muito importante. Nós estamos aqui com os pais. Nós estamos aqui na grande área de fazer uma pesquisa. Nós estamos aqui na pesquisa. Nós somos aqui. E aí, a gente tem que fazer isso. Ele está fazendo pesquisa e lo ativar. E já estávamos sendo cライunas. Ele pozy entitledi a pesquisa de pesquisa de pesquisa. No entanto, não despegue o pesquisa da pesquisa de pesquisa. Mas nós trabalhamos em pesquisa de pesquisa. Hemos falado comải Pastorente, Atrevie para ir para ter pesquisa de pesquisa. Eu estou ajudando a pesquisa da pesquisa de pesquisa de pesquisa. a minha família, o meu pai foi certinho que ele estava no fundo, elas eram algumas pessoas que decidem fazer isso e a współpracidade. Nesta mulher que ele estava no site e aprende a vida-to-false. Mas por isso o meu pai frio foi criado o que ele era uma coisa que era para casa. Ele morra sozinha e me senti em casa diretamente. Eu assisti as pessoas, as pessoas que não lnam para casa, eu como uma pessoa que precisava, eu falei que é o seu filho. O que você quer dizer que está aqui no caso do trabalho, mas o que você quer dizer que está aqui no caso do trabalho. Mas não é o que está aqui, mas não é o que está aqui. Então, eu quero agradecer você, Sr. Takaramu Kutja. O que você quer dizer que está aqui no caso do trabalho? O nome do trabalho é 0700-346827. 0700-346827. mas não é uma mulher! Uma mulher tem uma mulher que já estava com sozinha e desses anos que têm uma manhã e um homem que tiram um risco e ele conhece um homem que não fazia. Eu estou aqui. Eu estou aqui aqui. Porque eu estou aqui atrás. Obrigado. Eu estou aqui aqui. Estou aqui aqui. Eu estou aqui ao começo. Eu estou aqui. 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 e... e como eles falam, eles falam que o homens, ele não confiou, ele não confiou o mal pra dizer que a todos os senhores não conseguiam achar, porque eu sou um forte e ele não conseguiu eu não consegui porque eu não consegui é você não sabe porque se ninguém não está proibindo você não sabe o que tem que comprar eles estão proibindo te dar o Senhor fica mais querido eu vou abrir vamos lá 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 Tchau, tchau. . . . A CIDADE NO BRASIL